Uma noite para promover cultura e educação a toda a comunidade. Foi o que aconteceu no Memorial Tancredo Neves, que através da parceria com o SESI, FIENG e SENAI, iniciou o projeto História da Democracia e Presente da Cidadania, Memorial Tancredo Neves a serviço do povo e da comunidade industriária. Nós do Memorial Tancredo Neves temos a honra de inaugurar hoje mais um projeto sobre o patrocínio SESI-FIENG do Sistema S, um braço do Sistema S importante do nosso Brasil, que avança. Hoje nós temos a felicidade de desenvolver mais uma ação cultural e educativa do Memorial com a parceria do SESI-FIENG. A parceria entre a Fundação Tancredo Neves e o SESI, FIENG e SENAI surgiu para desenvolver novas propostas e muito conhecimento. No mundo de hoje, toda parceria é importante. O Memorial é uma casa de conhecimento que vive trazendo novos conhecimentos, novas propostas, novas formas de educar para a população são joanense. E a parceria do SESI-FIENG com o Memorial Tancredo Neves só vem enriquecer isso, é uma oportunidade para nossos alunos, é uma oportunidade para nossos profissionais, nossos professores, de estarem se aperfeiçoando numa casa diferente, num museu, num memorial, numa casa que preocupa sempre em estar trazendo novos conhecimentos para a cidade. Então, toda parceria é uma parceria de sucesso. E essa é mais uma que só vem engrandecer duas entidades muito importantes na nossa cidade. Em sua primeira noite, o projeto contou com a visita guiada dos alunos do SESI pelo Memorial, uma viagem pela história e cultura do país. Nós desenvolvemos hoje um ciclo de visitas guiadas, protagonizadas pelos alunos do SENAI de São João del Rei, nas dependências do Memorial, para conhecerem e se afinizarem com a história da democracia do Brasil, que temos como um grande protagonista, que é o presidente Tancredo Neves. Em seguida, o auditório foi o palco para uma palestra com o tema Prevenindo Conflitos Destrutivos no Ambiente de Trabalho, ministrada pelo psicanalista João Batista Rodrigues. Nós tivemos a felicidade de trazer hoje, com uma palestra inaugural da ação educativa com o sistema SESI-FIEG, sob o título Prevenindo Conflitos no Ambiente de Trabalho. Temos como palestrante o renomado psicanalista Dr. João Batista Rodrigues, que nos vem falar sobre um tema de altíssima grandeza e preocupação social. É muito importante porque os alunos que ingressam muito em breve no ambiente de trabalho, e já todos que estão no ambiente de trabalho, enfrentam esse tipo de conflito, ou na gestão de pessoas, ou com convivência de colegas. Então, é um tema de grande apelo social. E pensamos nesse tema visando toda a comunidade, e notadamente agregar a comunidade de São João del Rey, de toda a zona do Campo das Vertentes, com o SESI-SENAI de São João del Rey, em que temos a felicidade de tê-lo em São João del Rey, com sede, na condução brilhante do seu diretor, Dr. José Dailton da Silva. O que importa para nós é fazermos uma reflexão, em conjunto com a comunidade, sobre aqueles determinantes que possam ser analisados, que possam ser compreendidos, e que são fatores que causam conflitos no ambiente de trabalho, mas não os conflitos normais da vida, os conflitos destrutivos, aqueles que impedem o bom andamento do trabalho, o alcance de objetivos que tanto a empresa, tanto os empregadores quanto os empregados têm em comum. Agora, quais são esses fatores? Quais são o que determina os conflitos? Eles são de ordem culturais, são de ordem morais, são de ordem relacionais, são de ordem psicológicas, personalidades, e são de ordem disfuncionais em relação àquilo que a pessoa tem no trabalho dela. Então, eu vou abordar algumas coisas nesse aspecto, daquilo que determina os conflitos, alguns aspectos daquilo que é possível controlar, e também daqueles aspectos que é possível a gente fazer uma elaboração, um enfrentamento desses conflitos no ambiente de trabalho. O palestrante proporcionou ao público uma discussão atual e inovadora de como manter o bem-estar e solucionar problemas no ambiente de trabalho. O conflito, nas certas vezes, é uma situação que tem que ser encarada com naturalidade. Isso nós vivemos no nosso dia a dia. Isso é normal. E isso que está acontecendo aqui hoje, traz uma oportunidade para nós, sanjuanenses, poder mais se interar sobre esse assunto tão importante. Tenho aqui parabilizar a duas entidades importantes, que é o Memorial Tancredo de Deus, e também a TV Campos de Minas, por estar abordando e trazendo essa situação para nós, sanjuanenses. Parabéns a todos vocês. E vamos assistir essa palestra brilhante com esse orador bacana que vai vir aí. Essa noite foi, assim, gratificante e, ao mesmo tempo, emocionante para mim. Primeiro que o doutor João Batista é um amigo muito querido que eu tenho de longa data. e no nosso convívio, tudo. E esse espaço aqui mexe com a minha emoção, porque aqui, quando foi criado, estruturado, desta forma que é agora, meu marido, o Jacó, todo mundo conhece, foi, assim, percussor nesses eventos aqui, palestras, quantos momentos nós tivemos aqui maravilhosos na área da cultura, recebendo os cidadãos, as personalidades de São João. Então, aqui é uma história que eu já tenho para contar. Meu marido já se foi, faleceu, mas ele me deixou com essa carga, entendeu, do momento cultural. Ele representava a Secretaria de Cultura como secretário e, em algumas vezes, como secretário de Turismo. O conflito, ele não é bom em lugar nenhum, seja na nossa casa, no trabalho, na relação com os amigos. E o bom ambiente de trabalho, ele gera mais produção, ele gera uma melhor relação com os clientes, uma melhor relação entre os trabalhadores. Então, essa palestra vem ilustrar justamente esse fato de prevenir aquelas situações que trazem desavenças no trabalho e aí trazem uma péssima relação entre funcionários e entre também funcionário-empresa, entre funcionários entre si, funcionários e clientes. Então, essa é uma iniciativa louvável da TV Campos de Minas, do Memorial Tancredo Neves e também do SESI Senai. Eu acho uma promoção muito importante que dará oportunidade às pessoas que querem aprender de estar aqui com palestrantes do gabarito do doutor João Batista, que eu já conheço pelo rádio. Quando fala que ele que vai fazer o programa, nós, eu e minha filha, nós não deixamos de assisti-los, nós deixamos tudo para ouvi-lo. E foi uma palestra muito interessante, tocou nos pontos fundamentais, não todos, mas nos pontos fundamentais para que os conflitos se resolvam satisfatoriamente. Para os alunos, a chance de aprimorar suas formações e desenvolver mais conhecimento. Eu acabei de conhecer um pouco mais da história de uma personalidade do Brasil, que viveu na minha cidade, é da minha cidade. E ainda vou conhecer um pouco sobre a palestra aqui agora, que vai me ajudar na carreira profissional mesmo, porque aqui eu acho que me acrescento como pessoa, como meu ego cresce um pouco, saber que eu sou de uma cidade, de uma personalidade tão grande. e agora profissionalmente eu acho que vai ser melhor para mim conseguir me relacionar com as pessoas que trabalham comigo e isso é uma oportunidade até de passar para frente com o que eu aprendi aqui hoje, tanto na palestra quanto sobre o Tranquilo. Eu acho muito importante, porque a gente descobriu um pouco mais sobre a nossa trajetória e essa formação, essa visita, não só complementou como a minha vida profissional, como a minha vida como cidadã, né, que a gente viu um pouco mais sobre o Brasil e a nossa trajetória.